A Biblioteca Virtual em Saúde é a melhor opção para encontrar literatura acadêmica de qualidade. A BVS funciona como uma rede de informações técnicas e científicas disponibilizadas em formato eletrônico de acesso aberto e universal. Para uma pesquisa mais refinada, precisamos acessar o site www.bvsalud.org, onde você poderá continuar a sua pesquisa. Você pode inserir no campo de busca o termo de pesquisa de sua escolha e, para refiná-la, use os filtros de busca, tais como título, resumo, assunto ou autor. Outra opção de busca oferecida pelo site são os operadores boleanos, que são recursos que relacionam os termos de pesquisa entre si. O boleano AND, interseção, é usado para relacionar palavras significativas e ou termos no mesmo documento. Exemplo, eclâmpsia, AND, hipertensão. OR, união, é usado para somar palavras significativas e ou termos. Serão recuperados documentos que têm um e ou outro termo. Exemplo, eclâmpsia, OR, hipertensão. AND, NOT, exclusão, é usado para excluir palavras significativas e ou termos após esse operador. Exemplo, eclâmpsia, AND, NOT, hipertensão. Porém, é importante ter atenção ao utilizar os operadores. No caso do operador AND, NOT, se a ordem das palavras for modificada para hipertensão, AND, NOT, eclâmpsia, os resultados obtidos serão apenas sobre hipertensão sem incluir eclâmpsia. Para aprimorar ainda mais a sua pesquisa, outros recursos podem ser utilizados, como as aspas, que são usadas para pesquisar termos compostos, por exemplo, serviços de saúde. Os símbolos do cifrão e o asterisco também podem ser utilizados para pesquisar por radicais comuns, como, por exemplo, homeopat, que inclui homeopatia, homeopático, homeopata, etc. Já utilizando parênteses, podemos delimitar a expressão de cada operador na pesquisa e ordenar os operadores numa mesma expressão de busca. Por exemplo, para obter os resultados da pesquisa sobre hipertensão relacionado com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, utilizamos a expressão hipertensão AND, eclâmpsia OR, pré-eclâmpsia. Agora você já conhece todos os recursos necessários para pesquisar no portal BVS. Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa!